Palmeiras! Palmeiras! Tá vindo e comemorando muito esse 1x0, hein? Vamos combinar, mas... ...organizado do São Paulo detonando... Que isso? Fala, fala. É o seguinte, ou Palmeiras ou Santos devem ficar fora da próxima fase. A vitória do Guarani ontem ajudou o Palmeiras, mas ferrou o Santos. E no final de semana, ou no meio de semana, final de semana, né? Final de semana jogam Palmeiras e Santos. Se os dois empatarem, corre isso dos dois, cara e fora. Quem ganhar pode ficar dentro da parada, quem perder tá praticamente fora. Porque eles estão atrás, eles estão em terceiro lugar. Foi uma vitória boa do Palmeiras, contra o time muito fraco, mas dá pra... Palmeiras e Santos é na quinta-feira. É quinta-feira? Quinta-feira agora, a gente vai até fazer matéria, um monte de coisa. É, então, e aí pode significar a eliminação de um dos dois. De um dos dois. Ou até dos dois. Se eles empatarem, dependendo do que Guarani e Novo Horizontino fizeram, eles podem ficar os dois só. E tem um negócio que talvez dependa do Corinthians a classificação. Sim, depende porque o Novo Horizontino enfrenta o Corinthians na última rodada. Isso. O Novo Horizontino tá brigando direto pela vaga com o Palmeiras. Que é na sexta o jogo. É, e é o que a gente tava falando, durante a semana a gente discutiu bastante dessa história do Palmeiras no Campeonato Paulista. Gente, o nível é tão ruim do campeonato, por isso que a gente entende que o Palmeiras, ele tem que se classificar. Não se classificar realmente não combina com o Palmeiras, num campeonato tão ruim, né? Você viu que ontem, mesmo sem jogar uma brilhante partida, ganhou do Santo André. Ganhou do Santo André. O Palmeiras tinha que, mesmo com o time B, mesmo com a garotada, tinha que já estar com a classificação bem encaminhada. Chegou a essa situação, recebeu algumas críticas e aí depois disse que não tava interessado mais no Paulista. Devia ter falado lá no início, mas enfim, o Palmeiras ainda tem, você viu, o nível é tão ruim que o Palmeiras ainda, mesmo assim, não tendo um bom desempenho, tem chance de se classificar. Chico Lang, o que você achou dessa vitória do Palmeiras por 1x0, hein? Olha, Michele, essa vitória do Palmeiras, ela foi bastante significativa, porque colocou o time de novo, né, na disputa por uma vaga. Mas não depende só do Palmeiras, né? É como o Flávio Prado explicou, explicou muito bem. Vai depender do jogo contra o Santos, quem perder tá fora, né? E vai depender também da última rodada, né? Quando o Corinthians pega o novo Horizontino. Mas esse jogo aí foi legal porque o Palmeiras colocou em campo o terceiro, foi o quarto time. E acabou dando resultado, né? Acabou dando resultado, não foi aquele resultado esperado, né? O time tava desentrosado. O Jailson fez boas defesas, como acabamos de ver aí, né? Evitando gols. Mas o Palmeiras mostra que tem elenco, né? Aquilo que nós já sabemos. Então, tem condição sim de se classificar. Matematicamente, sim. Mas, vamos dizer assim, tá meio que com a corda no pescoço, Michele. Vamos enxergar uma coisinha que pode acontecer, que pode dar problema. O quê? O Corinthians precisar ganhar do novo Horizontino pra... Se ele ganhar do novo Horizontino, ele classifica o Palmeiras. Tá. E se isso acontecer, vão encher o saco do Wagner Mancini. Mas e se ele perder? Então, se ele perder... Ele, pra ele. Então, eu não faria isso. Mas vai ter essa história. Quando ele tem que entregar pra ferrar o Palmeiras, eu não faria isso. E o profissional não faz. Mas pode ter certeza que o Corinthians ganhar do novo Horizontino. E com isso, o Palmeiras se classificar, vão encher o salto do jogador. Porque o Corinthians já tá classificado. Já. E eu vou mais além. E pode acontecer... Pode acontecer. Pode acontecer muito. Pode muito. A chance é muito grande. Não do Corinthians querer prejudicar o Palmeiras. Do novo Horizontino ganhar do Corinthians. O Corinthians tá ganhando de ninguém. Se complica com o time da Série C, Série D. Então, não é negativo de vitória, não. O Corinthians ganhar o jogo é classificar o Palmeiras. Pode ter certeza. Bom, novo na coletiva. O que que está acontecendo, Silvestre? E mímica é comigo mesmo, né, Michele? Sou descendente de italiano e falo com as mãos. O Abel tem se poupado das entrevistas coletivas no Campeonato Paulista. De novo, já tava definido que quem falaria com a imprensa de forma virtual depois do jogo de ontem seria o número dois da Comissão Técnica Portuguesa, que é o João Martins. E foi o João Martins quem falou com os jornalistas. O Abel comandou o time à beira do gramado. Time reserva, basicamente, com o Matias Vinha, que tá suspeito na Libertadores. E esse resultado importante pro Palmeiras, que respira, sobrevive e vê a chance de classificar aumentar um pouquinho, mas ainda é complicada. Já já eu vou mostrar os gráficos pra vocês fazerem as contas daquilo que já foi até comentado pelo Flávio e pelo Garrafa hoje no Gazeta Esportiva. E depois da partida de ontem, uma das perguntas mais interessantes foi sobre a influência que essa provável ou possível classificação do Palmeiras para as quartas de final do Campeonato Paulista iria interferir no planejamento do time que tá evidentemente focando e priorizando a Libertadores da América. E a resposta do João Martins foi meio evasiva. Vamos dar uma olhada aí. Nós vimos as coisas de jogo a jogo. E depois o calendário é que nos vai dizer que jogadores é que nós temos disponíveis e que não temos. Vamos lutar jogo a jogo para passar, para ganhar todos os jogos. É a nossa obrigação, é a obrigação do Palmeiras. Se porventura conseguimos a classificação, temos que ver os dias que os jogos são marcados e no dia do jogo vão jogar os melhores que nós acharmos que são os melhores para aquele jogo. Muito bem. Diga, meninos. É, o Abel, não tem jeito, né? O Abel, eu não quero pegar no pé do português. Pô, eu gosto, acho que tá fazendo um trabalho legal. Vinha bem, mas tá numa marra danada, né? Jogo Santo André, aparece o Joaquim. Aí, pô, outro jogo, vem o Manuel falar. Não quer aparecer. Nem fica no banco. O paulista não vale nada? Não aparece, então. Nem vai, então. Não vai. Seguinte, é o Martins que vai tomar conta do Palmeiras no Campeonato Paulista. Ok. Fica lá no CT, nem assiste o jogo. Fica lá treinando o seu time e tal, pro jogo de terça-feira. Não. Aí, ele coloca o bumbum no banco, comanda o time e quem vem falar é o Martins, né? Então, desnecessário. Ele é o técnico do Palmeiras. Ele é o técnico do Palmeiras. Tá numa marra desnecessária, no meu entendimento, o Abel. Não precisa disso, né? E foi acolhido por todo mundo aqui. Foi elogiado quando ganhou a Libertadores por merecimento. Foi elogiado quando ganhou a Copa do Brasil. E algumas críticas cabem a ele, mas parece que ele é um... Ele é um... Intocável. É, é intocável. Não pode falar do Abel porque ganhou a Libertadores. Gente, o Palmeiras é muito maior que isso, né? Agora tem que jogar contra o Santo André, contra tudo aquilo e também nas coletivas ou não precisa, Flávio, pra você? Eu acho que não faz a menor diferença. Não precisa aí? Sinceramente... E no jogo? Ele faz o trabalho dele, ok. Acabou. Faz o trabalho dele. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele quiser, não fala. Até porque eu, pelo menos, eu não miro as minhas críticas ou convicções. Claro, se eu ouvi a explicação do cara e tal. Mas eu tiro as minhas dúvidas ou as minhas ideias através do jogo. Respeito o direito do cara não falar. E, sinceramente, acho que um pouco dos problemas cardíacos do município vieram das coletivas. É, mas é a profissão dele. Aí faz o que tem município, né? Faz se ele tá com menos... Mas se você pode... Mas se ele pode não ir, por que vai? Não, ele não pode. Ele deve. Eu acho que ele deve satisfação à torcida do Palmeiras, mas... Ele deve. Ele dá. Ele vai lá no campo e vai. Não, mas você com crítica, você não ouve o que os outros falam? Preciso responder essa pergunta. Você sabe a resposta. Eu ouço. Eu ouço o que as pessoas falam. O Flávio não... Não, depende de quem fala. Se você é uma catedral e ouve uma catedral, ok. Agora a capelinha não liga. Aí não, né? É isso aí. Silva, explica pra gente essa matemática pro Palmeiras avançar, que é o que interessa. Vamos lá. Eu sou especialista em humanas, mas essa matemática... Quer dizer, especialista mais ou menos também, né? E essa matemática aí não é tão complicada, não. Palmeiras tá no grupo C, dois se classificam. O Bragantino é o líder isolado com 22 pontos, 11 partidas. Já tá resolvida a parada pro Bragantino. E aí a briga fica entre Novo Horizontino e Palmeiras. O Novo Horizontino, com a derrota de ontem, ficou nos 18 pontos. Palmeiras subiu pra 15. São três pontos a diferença. Restam seis em disputa. E o Palmeiras ainda tem que, além de recuperar esses pontos, tirar uma diferença de saldo de gols. Que é de seis contra quatro a favor do Novo Horizontino. Próximos jogos do Palmeiras, quinta-feira e do Novo Horizontino também, tá bom? Pra gente fazer o balanço aí. Palmeiras joga esse confronto direto com o Santos no Allianz Parque. Na quinta-feira, no mesmo dia e no mesmo horário, o Novo Horizontino recebe o Botafogo em Novo Horizonte. E no Domingão, o Palmeiras vai ter que ganhar da ponte em Campinas, no Moisés Lucarelli. E o Corinthians pode dar aquela mãozinha se tirar pontos ou ganhar do Novo Horizontino na Arena Corinthians. Michele, olha só que curioso. Muito bem, Alexandre Silvestre. Muito bem. Tchau.